VE NA PUNTA! Ai que delícia, delícia Caralho, a galera tá com o previão no furo Mas não é mulher não, cara Uxi, tá viado, mano? Aí a galera vai ficar tudo Ai, deixa a menina ganhar Que jeito Deixa a menina ganhar, cê é louco, tio Será que ela se foda? Eu quero ganhar Aqui nós matamos todo mundo Tia, mãe, vó A turma do Zé Punheta não tá aqui hoje Mas quando o Cueca não quer dizer Zé Punheta Somos todos Zé Punhetos, eternamente Aqui o negro fica na punheta Mas não deixa a mulher ganhar não, cara Tem que ser a honra em primeiro lugar Não, mulher só chega pra fazer zoada Pra estragar tudo, cara Não faz assim, cara Quando você tiver uma mulher Manda as mulher pra mim Que nós aproveitem Vou fazendo arroz Pra quatro pessoas Eu vou pegar um cara careca Aqui Você não quer pegar uma careca, não? Eu acho que eu consigo achar pelo nome Não, é que eu não sei se... As salas tão em ordem alfabética Eu não sei se vai... A, B, Y, G, N, J, T, N, J É que eu não... Calma, é verdade o animal Ele escreveu qualquer coisa no teclado e mandou Eu não sei se... Tá Cabista do meu ovo Nosso ovo Eu ia mandar veado, apareceu um x Que mensagem ofensiva no Manu Escreveu assim, veado Ou cueca mesmo, escreveu assim, cueca É sinônimo Aparece sim, está perto A risada do velho, mano Isso aqui serve pra quê? Pra cortar o botão do Youtube Um helicóptero que corta uma tesoura? Corta cabelo? Maranhevador ali Ó, Gabi, bota os dedos Ih, pulou a vez Por que que eu pulei a vez? Porque não... Porque você já tava ansioso pra ver você usando seus dedinhos aí, cara Que foi um maestrão Eu apertei e botei errado Vai, chupa, Gabi Ah, acertei É o money, cara O famoso money Money, 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 money Ô, Foca Aí, Foca O Foca escreveu dois reais É bom Dólar Dois reais é dólar, cara Dois reais Uma lua Banana É uma rede, cara Arrumada aí, ó Galera, ó O meu desenho é o seguinte Aqui está minha vó Aqui está seus cabelinhos, ó Quando ela sai do banho, os cabelos estão arrupiadinhos Aí, pra ela deixar os cabelos arrumadinhos Gel Não, não é gel Ela tem que colocar uma coisa Ela coloca... Peruca Coloca um negócio verdinho aqui, ó Ela... Salsinha Ela bota um negócio aqui, ó Aí os cabelos ficam bem lisinhos aqui atrás Cheiro verde Aí os cabelos ficam bem coisados Que porra é essa? Porra quarta Agora é careca no festival Que piada suja, cara Vimoso calopante Olha que delícia Eu vou desenhar uma coisa assim Que tem aqui em cima da mesa Vai ter um Pokémon em cima da mesa Aí ele tem um relógio aqui É o Mago do Tempo do Yu-Gi-Oh Ah, gente Vai chupa, Gabi Famoso arcoíro Caralho, velho Caralho, como é que escreve essa porra? Ah, eu tive um arco louco Idiota Fala sua meia hora aqui escrevendo arcoíris nessa porra O cara estuda engenharia civil não sabe escrever arcoíris Porra, eu escrevi esse caralho Ah, mano, eu tava escrevendo com é arcoíris Sua vingança aí, Timera, sua vingança se vingue Eu sou uma novinha e tô no funk Eu vou botar, é fraco Ah, moleque Ah, moleque Valeu, moleque Ei, macho, quem não manja de funk se lasca, né? O Bruno é crente, macho O Bruno é crente, macho Ele não manja das putarias, não, do baile funk Pronto, eu já fiz o desenho ainda, velho Isso aqui é um objeto Cai no chão, ele faz o quê? Um prato Um prato rasga Caraca, eu ia botar rasgar também É prato de papel, né? É o Aruan Félix aí, gente Mito vai desenhar Pessoal, gente, isso aqui é o quê? A minha mão A minha mão, ela é uma coisa dessa Punheta Ele não deixa escrever nem punheta A minha mão, ela é um negócio desse, cara, ó Que isso? Eita boa A roupa tá sangrando, velho Não entendi É um negócio que a gente faz suco também, faz vitamina Tem aquela piadinha Ah, bateu pra mim Aí as coisas ficam batendo aqui dentro É um negócio de fazer vitamina Da Filipe, vice pra Valita Justi pra Valita Nossa Isso aqui é um produto Polishop Que você bota as maçãs aqui, ó Aí a maçã bate e sai uma vitamina Chupa, viado Valeu, cueca Ela faz o batimento Ela é uma bar... Curinha Porra, velho Aonde que você faz vitamina numa batedeira? Na fita Na fita Na fita Na fita Na fita Na fita Toma no seu cu, filha Na fita Você faz bolo, seu boiô Merda 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 Cadê meu? Faltei do sangue Caraca, cara Frustração que eu tô agora Ai, meu Deus Ai, cara Ai, a batedeira Ai, ai Tô morrendo, cara Pois ai no... No Ceará É bem foda Foda Fazer vitamina na batedeira, velho Não acha que a gente faz vitamina na amebo? É, o certo Eu nem sabia como é que o cueca cozinha, velho Não vem cozinhando, mas eu quero fazer Na batedeira É, cozinha no pinico Que delícia, cara Vai Vai